Em mim, maravilhas, santo é o Seu nome A minha alma engrandece o Senhor E resulta meu Espírito e meu Deus, meu Salvador Porque olhou para a humildade de sua selva Adoravante as gerações onde chamar-me de mentira O Senhor fez em mim maravilhas Santo é Seu nome O Senhor fez em mim maravilhas Santo é Seu nome O poderoso fez em mim maravilhas E Santo é o Seu nome Seu amor para sempre se estende Sobre aqueles que o temem O Senhor fez em mim maravilhas Maravilhas Santo é Seu nome O Senhor fez em mim maravilhas Santo é Seu nome Amém 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 Amém